Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Vai ser uma coisa que vai dar mais ainda credibilidade no serviço da gente. Interessantíssimo. E olha, pra gente ver como é que funciona, nada melhor do que ir lá na sede, aqui bem próximo de onde nós estamos, no São Jorge, e conhecer toda a estrutura de trabalho da cooperativa dos taxistas Golfinho. Acompanhe. E agora, minha gente, eu tô aqui num setor muito importante, que é o atendimento, o call center. Quando o cliente liga, ele espera o quê? Agilidade no serviço, né? Ele não quer ficar esperando horas até a chegada do seu táxi. Por isso, eu vou conversar aqui com a Cissa, pra gente descobrir como é que funciona a parte daqui do atendimento. Quem atende no call center é a Cissa e a Grazi. As ligações não param. Enquanto a gente tava aqui se preparando, a gente não parava. Tu tava atendendo agora? Não, não. Vai atender a gente aqui? Em média, quanto tempo o cliente liga e ele espera o táxi dele? É muito rápido. É, dependendo do local que ele está e do ponto, que nós temos vários pontos estratégicos, demora em torno de 10 a 15 minutos ou até menos. Surpreende o prazo, o tempo que elas falam pra gente ficar esperando. A gente tá se preparando pra sair, não pescar de olhos o carro chega logo. Número pra ligar aqui pra Golfinho? 21, 29, 8 mil. Temos o 9, 9, 1, 4, 5, 6, 2, 32, que funciona como WhatsApp também. Então liga pra cá, Golfinho, o atendimento mais rápido dessa cidade. A gente vai bem ali conhecer a sala de operação. E agora eu estou aqui na central de operações da cooperativa dos taxistas Golfinho, que fica no São Jorge. Essa sala aqui, gente, funciona o monitoramento de todos os veículos da frota Golfinho. Quem coordena essa parte de operação é o seu Thelmo Cerudo, que tá aqui. Vai explicar pra gente como é que funciona as meninas. Fazem o atendimento lá e todos os dados são passados pra cá, pra esse computador, né, seu Thelmo? Correto. Aqui eu fiscalizo a chamada de cada cliente e os carros que vão atendê-los. Por exemplo, esse mapa aqui, aqui eu tenho os carros que nós temos na rua. A corrida cai pra essa tela aqui e ela é enviada para o ponto de origem de cada carro nos pontos. São quantos pontos espalhados por Manaus? Hoje a Golfinho tem 34 pontos estratégicos dentro de Manaus, pra atender o mais rápido possível nossos clientes. Olha, então você vê que tem todo esse controle aqui na central de atendimentos e dentro da sala de operações aqui da Cooperativa dos Taxistas Golfinhos, porque é muito importante você estar seguro quando você vai se transportar pro seu destino. Então, confie na Cooperativa dos Taxistas Golfinhos. Aqui tem, vem pra cá. Agora, como você já conheceu a estrutura e já sabe como funciona o serviço de atendimento da maior cooperativa de taxistas de Manaus, um recadinho do nosso presidente Marcelo pra você. A partir desse mês, já vamos iniciar as corridas no aplicativo da inovação no mercado de Manaus com valores fixos, com desconto de até 20% de desconto. Temos a exclusividade da faixa azul, não cobramos tarifa dinâmica e também não cobramos taxa de cancelamento. Então, use a Golfinho, que vocês vão ser bem atendidos, com profissionais altamente treinados, capacitados e prestando 17 anos de serviço na cidade de Manaus. Então, usem a Golfinho, conforto, segurança e eficiência. Mais de 250 taxistas na frota, os melhores motoristas de Manaus, com o melhor atendimento pra você. Ligações através de 21, 29 e 8 mil, pedidos via aplicativo e WhatsApp. Agora, um convite especial pra você. Vem lá, Golfinho, você vai querer! Pessoal, começo de ano, clima de carnaval já aqui virou nosso programa e também clima de carnaval aqui na BMC Tintas. Olha que coisa boa! Desfile das campeãs aqui, as cores do ano ganham destaque com certeza. Vamos conversar agora com a Mitz, que é a nossa consultora de vendas. Tudo bem, Mitz? Como é que você tá? Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bacana, Mitz? Me diz uma coisa. Nós estamos aqui na loja, a bebezinha, a loja mais nova do grupo pessoal, do grupo BMC Tintas, aqui nos franceses, com promoções incríveis, não é isso? Isso, a BMC Tintas aqui nos franceses já tá atuando mais ou menos uns 13 meses, né? E nós estamos com preços excelentes. Preços incríveis pra você que quer mudar o visual dessa casa, quer mudar o visual do seu bloco de carnaval. Aí você que vai fazer carnaval na rua, você que vai pintar aí o seu empreendimento. Meu amigo, aqui o Desfile das Campeãs acontece em tempo real, Mitz. Primeira promoção de hoje, como é que vai funcionar? Estou sabendo que vocês baixaram o preço total em tudo. Isso, Matheus, aqui nós temos o Limpeza Total, né? Que é uma tinta fosco, suave, né? Ela faz um rendimento de 380 metros quadrados, é lavável, limpável, sem cheiro, né? E nós estamos com preço a partir de 285 reais nas cores claras. No latão de 18 litros, é isso? Isso, latão de 18 litros, correto. Pessoal, o melhor preço de Manaus com certeza é aqui. Agora, sabe aquele efeito lindo? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá, meu amigo, vem cá, vem cá, vem cá, minha amiga. Sabe aquele efeito lindo que você procura pra começar o ano na sua casa, no seu empreendimento? Olha que efeito lindo. Mitz, como é o nome desse efeito aqui? Esse aí é o efeito mármore, né? Ele é feito com esse material aqui, ó. Ah, o efeito marmorato, na verdade, né? O efeito mármore, né? E ele imita realmente, Matheus, o mármore. Olha que bacana, vem cá, vem cá, vem cá, Werley, vem cá. Olha que interessante. Aqui nós temos, ó, essa cor aqui, o mesmo produto, só que na cor cimento, sem estar polido. Olha como você consegue fazer aqui adaptações, né, Smiths? Em vários tipos de parede. Isso, né? No caso do primeiro, é o efeito mármore, né? Pode ver que o polimento fez muita diferença pro segundo. Aqui ele imita realmente o cimento queimado, que não tem polimento nenhum, né? E pode ver que é bem parecido mesmo. Agora, preço especial pra gente nesse super latão. Na verdade, isso aqui é um galão. Galão ou especial, então, com quantos litros esse galão tem? Três litros? Três e oitocentos, Matheus. Três e oitocentos, né? Isso, na verdade, assim, conforme a cor, é um preço. Então, eles estão a partir de setenta e oito reais. Agora, falando em coisa boa, falando em novidades especiais, eu tenho um prazerzão de apresentar esse produto, que é campeão, com certeza, que é o efeito lousa, não é isso? Isso, o efeito lousa aqui em Manaus, ele é mais ou menos uma novidade, né? Se você for olhar aqui, Matheus, ele realmente imita a lousa, né? É uma tinta acetinada, né? Você passar a mão aqui, ele vai apagando. Nesse caso, ele é limpável, né? E aqui a galera, os profissionais de pintura, automotiva, deixa o contato deles, esse cliente quando precisa, né? De um contato e já vem e olha aqui no nosso mural. Olha que bacana. Você quer uma dica especial, meu amigo? Você quer uma dica bacana? Vem cá, vem cá, vem cá. Faz um efeito desse em casa, de preto, de azul, de verde. Compre o pincel e deixa lá o recado pra família. Amor, eu te amo, né? Foi pro mercado, foi fazer compra, tô na padaria. É muito bacana pra isso também, né? Isso, Matheus, isso mesmo. Deixa o recadinho aí, que aí quando passar aqui... Opa, deixa eu ver o que tá escrito aqui, né? É isso mesmo. Agora é o seguinte, preço especial então, desse produtão especial aqui. Ele seca super rápido, com certeza é um baita produto. Preço? Ele também, ele varia de preço, né? Conforme a cor. Então nós temos tintas, no caso dele, a partir de 74, 75, ele varia muito mesmo. Olha que bacana, melhor preço de Manaus, com certeza. Agora você que tem obra, você que é dono de construtora, você que tá construindo a sua casa, a sua vila de casa, você que tá fazendo empreendimento aí, tá investindo pra 2018. Eu tenho uma dica muito bacana pra você. A gente sabe que corre bastante aí, não é muito fácil você tomar conta da obra, até porque é um trabalho exaustivo. A BMC Tintas tem um serviço que é incrível, mas incrível mesmo, que é o atendimento na sua obra, não é isso, Mitz? Isso, Matheus. Hoje eu tô fazendo essa venda técnica, né? Na verdade, essa consultoria técnica com os clientes CNPJ e também com clientes pessoal física, né? Então, se o cliente necessitar de uma visita pra descobrir cor, né? Olha que legal isso. Damos sugestões de cores, né? Nós temos tudo realmente uma consultoria. As nossas visitas, como eu falei, não são cobradas em nenhum custo e também fazemos as entregas, né? Se o cliente preferir pagar no local, nós levamos a maquineta, se for pago no cartão ou no cartão de débito, se for faturado, né? Se ele preferir pagar também no cliente, nós vamos até o local, deixamos o material e também ele pode pagar sem precisar sair do local ou da sua casa, do seu trabalho, né? E vir até a loja. Pode ter esse cômodo, né? Ou pode vir também, que é bem-vindo, né? Que bacana, então. Telefone de contato mais uma vez, Mitz, então? 3627-7200 3627-7200, BMC Tintas, aqui no Aqui Tem. Aqui no Aqui Tem, tem BMC Tintas. E no próximo bloco, você continua com os melhores preços da cidade, mas antes disso, pega o celular, né? Porque hoje tudo é virtual. Então anota o número do nosso WhatsApp, 994-23-4280 e diz pra gente de qual lugar da cidade ou de um dos 33 municípios do estado que você acompanha a nossa programação e, claro, as nossas grandes promoções aqui no programa Aqui Tem. No Instagram, arroba Aqui Tem SBT Amazonas e, claro, na nossa fanpage, facebook.com barra programa Aqui Tem SBT Amazonas. Intervalo é bem rápido, a gente volta já já, você não sai daí. Música 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 Música